Além de estar escutando a Série A, acho que o carinho que eu recebi de todo o torcedor, as mensagens que eles me mandaram, acho que isso foi bastante influente nesse fator. Resolvimos vir jogar no Fortaleza, que acredito que tem um projeto bacana de crescimento também para o clube. E eu acho que eu fiz a escolha certa acertando em vir para o Fortaleza.